Você grava vídeos para o YouTube e ainda não tem uma vinheta? Vem comigo que hoje eu vou te ensinar como criar uma vinheta para o seu canal. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma vinheta para o seu canal utilizando o Canva, um site de design gráfico que já tem vídeo aqui. Inclusive, se você nunca mexeu no Canva, eu te recomendo assistir esse vídeo porque é um vídeo de introdução e vai ficar mais fácil você acompanhar esse tutorial aqui depois. Bom, antes de ir lá para o Canva para a gente fazer o tutorial, eu vou falar um pouquinho sobre as características de uma vinheta de sucesso para você não errar na sua produção. O que eu vou ensinar aqui é uma vinheta que eu criei para o meu canal para demonstrar para vocês, mas ativem o modo criativo de vocês, mudem as cores, as animações, explorem lá o site para deixar a vinheta à sua cara. A primeira coisa é a duração. Não façam vinhetas muito compridas porque ninguém quer perder tempo na internet, as coisas acontecem assim muito rápido. Então faça uma vinheta curtinha com poucos segundos. Conforme o seu canal for crescendo, você tiver mais engajamento, aí você pode colocar um pouco mais de slides, deixar ela um pouquinho maior. Mas a regra básica hoje em dia são vinhetas bem curtinhas mesmo. A principal função de uma vinheta é fortalecer a sua marca. Você pode usar tanto sua foto e o seu nome, se o seu canal tiver o seu nome, ou o seu logo e o nome do seu canal. Prestem bastante atenção nas cores também, deixem tudo o make combinando. O estilo de capa que você faz, a arte do seu banner do canal. Inclusive já tem vídeo aqui, eu também vou deixar aqui em cima, linkado de como fazer um banner para o seu canal. Então assistam. E tudo tem que conversar, tem que ter aí uma identidade visual parecida. E o último detalhe é quanto à música. Use sempre músicas sem direitos autorais, porque mesmo que o seu canal não seja monetizado hoje, quando ele passar a ser monetizado, você não vai conseguir receber por esses vídeos se eles tiverem músicas com direitos autorais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e deixe muito like nesse vídeo para mim. E agora, vamos para o tutorial. Então, estamos aqui no Canva. A primeira coisa que a gente tem que fazer para criar a nossa vinheta é escrever aqui, ó, vídeos, pesquisar por vídeos. O Canva vai te mostrar vários templates prontos aí com vídeos para você escolher. Recomendo que vocês pesquisem bastante aqui o que combina mais com o tema do seu canal. Por exemplo, esse aqui serviria para canais de vlog, né? Canais de maternidade, onde tem aqui fotos da família. Esse para canal de viagens, esse aqui para receitas. Enfim, tem uma variedade muito grande já de vídeos prontos que você pode utilizar. Então, se inspirem nesse tutorial e criem algo para vocês. Eu vou pegar esse primeiro aqui. Ele, na verdade, é sobre delivery de comida, né? Mas vocês vão ver que dá para a gente personalizar e deixar a nossa cara. Aqui, ó, está aparecendo algumas imagens com marcas d'água. Então, não posso usar essa imagem. Eu vou selecionar e deletar. Então, eu seleciono, aperto, delete e elas somem, porque a gente não pode usar elas, tá? Vou também deletar esses símbolos aqui, que não tem nada a ver para o que eu preciso, né? Então, deleto tudo, ficou assim. Agora, eu vou vir aqui em elementos. E nessa parte aqui de quadros, tem esse quadro redondinho aqui, que eu adoro usar ele. Porque ele deixa a nossa foto, assim, no formato redondo, né? Então, eu vou aumentar aqui um pouco e vou colocar uma foto minha. Porque o meu canal, ele não tem nenhum tema, né? Assim, nenhum nome temático. Ele é o meu nome mesmo. Então, eu vou vir aqui na parte de upload. E vou pegar uma foto, né? Minha, que eu queira. Então, eu venho aqui em dispositivo e seleciono alguma foto que eu queira colocar na minha vinheta. Vou escolher essa aqui, de blusa azul. Vamos ver como que vai ficar. Ela vai ficar carregando aqui, ó. Vai ficar carregando aqui. Enquanto carrega, eu vou já personalizar esse nome, né? Vou trocar, então, vou colocar Fernanda Tavares, que é o meu sobrenome. Prontinho. Ainda tá carregando, né? Vamos trocar esse fundo. Eu vou deletar. Então, é só selecionar tudo aqui, ó. Que fica essa lateralzinha aqui, fica azul. Você aperta o delete, ele some. Aqui, eu já tenho uma imagem que eu gosto bastante desse degradê. Eu vou jogar aqui no fundo. Só clicar, arrastar, deixar mais ou menos aqui na lateral. Ele já vai pro fundo. Agora, eu vou pegar a minha foto e vou jogar dentro do quadradinho. Ó, joguei. Agora, eu vou clicar e arrastar pra reposicionar, pra ficar bem no meio. Assim. Vou dar um clique aqui fora. Pronto. Já tá aqui a minha fotinho dentro da rodinha. Essa foto tá com fundo transparente, por isso que tá aparecendo, né? O plano de fundo. E agora, eu vou dar um clique aqui nessa setinha. Com o botão direito, tem a opção copiar. Então, eu vou copiar. E agora, eu vou apertar de novo pra colar. Porque eu quero uma nova cópia dessa setinha. Eu vou jogar aqui pra esse lado. Agora, eu vou vir aqui nessa bolinha pra rotacionar. Porque eu quero que a setinha fique virada pra mim. Vou fazer a mesma coisa com essa figura aqui, ó. Vou clicar com o botão direito. Copiar. Vou clicar mais uma vez com o botão direito. Colar. Pra eu ter uma cópia. E aí, eu vou colocar essas estrelinhas aqui do lado, tá? Agora, eu vou colocar pra apresentar. Pra gente ver como que tá ficando a nossa vinheta. Clicando aqui nesse playzinho, onde tem 0,05 segundos. A gente consegue ver como tá ficando o vídeo. Então, ficou assim. Eu achei bem fofa essa vinheta. Aqui, percebam que tem um som. É esse som que tá aqui embaixo. Aí, muita gente vai perguntar. Eu posso trocar a música? Pode. Aqui, ó. Tem a parte de música do Canva, tá? Então, aqui tem algumas músicas que vocês podem ir ouvindo, tá? A biblioteca de música do Canva não é muito extensa. Então, a maioria das músicas, ó, é pra usuário pró. Então, precisa pagar. Mas, uma alternativa que vocês têm é... Fica com o seu videozinho normal e baixa ele. E você pode trocar a música no Shotcut ou em outro editor de vídeo. Se você não encontrar nenhuma música aqui que você goste, tá? Eu não vou ficar perdendo tempo procurando música aqui pro tutorial não ficar muito grande. Aqui, a gente consegue editar a duração nesse reloginho, tá? Eu vou deixar com 9 segundos. 8,5 segundos eu acho que tá legal, tá? Aqui também, desse lado, a gente consegue mudar o efeito do texto, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, vai aparecer outras opções de efeitos pro meu texto. Mas, eu vou deixar essa daqui mesmo, que eu gostei, tá? Então, ele vai aparecer assim. E quando a gente quer baixar aí o nosso vídeo, a gente vem aqui nessa setinha. Escolhe aqui, baixar, ó. Vídeo MP4 Beta. E ele descarrega. Vai ficar na sua pasta de download do seu computador. Como eu disse, se você quiser fazer mais alguma alteração, você pode utilizar aí seu editor de vídeo da sua preferência. Pode ser o Shotcut, né? Que eu ensino aqui no canal, pra fazer as suas edições. Agora, eu convido vocês a continuarem assistindo os outros conteúdos do canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.